Marco Falchetti, o proprietário das concessionárias Mitisul e Akemi, em Tubarão, faleceu na madrugada dessa sexta-feira. Há cerca de um ano, ele estava em tratamento de um câncer no estômago. Na noite dessa quinta-feira, ele chegou na Cidade Azul após retornar de São Paulo, onde fazia tratamento. Ele foi levado ao Hospital Sossimed, mas acabou não resistindo. O corpo do empresário foi velado durante todo o dia na funerária Santa Rita. Muitas pessoas foram se despedir dele. O sepultamento ocorreu às seis horas da noite. Marco tinha 55 anos e deixou esposa e dois filhos.